E aí galera, quem fala aqui é o Leozão. Seja bem-vindo no meu canal. Hoje eu vou fazer uma mística mais nova com os gringos. Mano, vai ser demais essa pedra. Vai ser muito fácil essa pedra, cara. Vamos sumonar os gringos. Não, vai. Já morreu, já morreu gente. Não, vai. Já vi que essa dungeon vai ser longa. Então gente, já prepara a pipoca, porque vai ser foda essa dungeon, hein. Aquela pipoquinha fabulosa. Tá me na capa, só o que vê. Tá me na capa, só o que vai ser, deus. Tá me na capa, só o que vai ser, deus. Tá me na capa, só o que vai ser, deus. Tá me na capa, só o que vai ser, deus. Tá me na capa, só o que vai ser, deus. Tá me na capa, só o que vai ser, deus. Mas não vai, mano. Modo sensível do caralho. Tá me na capa, só o que vai ser, deus. Tá me na capa, só o que vai ser, deus. Tá me na capa, só o que vai ser. Não está fora da frente. Adoração pra い rica. Tá me no capa, só o que vai ser, deus. Bair lá bagua da cauce. Agora, está eu chamado de uma. Adoração pra ter pressão. É só uma linha de risco. M撻 aqui. Preciso de uma outra. Não tenho uma outra. Mas os próximos boss é tudo fácil de fazer, só que aqui que demora, né, tipo tem umas dungeons assim que demora muito pra chegar no primeiro boss, ou vice-versa, né, o último, o último, o último, o terceiro, o quarto, ah mano, não dá pra dar interruption, não, não dá pra dar interruption, o caralho. Não consigo puxar, véi. Ah, agrou, vai agrar. Por que você puxar essa porra, véi? Quase agrou aqui. Ah, tá faltando EPE, ah mano, ufa, eu tô batendo mais que o Hunter, velho. Carrega, vou carregar o Hunter cansadão, mano. Ah, Hunter, mano, eu só tô com um noob aqui, só. Tô com um noob. Tô com um noob. Eu posso fazer tantas vezes que eu fiz errado essa mecânica, calma, que era puxar, velho. Tá muito longe. Tá fora de alcance. Ufa. Tá muito longe. Adeus. É. É. O que eu preciso de uma outra. Preciso chegar mais perto... Ah, 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 ah. E aí, matei. Eu abri pedra. Mover, mover, mover Essa merda sanguínea de novo Ah, meu não dá pra mover Tá, pô Tá, pô Tá, pô Tá, pô Caramba! Aí. Puxa, esse pack aqui. Puxa, esse pack aqui. Puxa, esse pack aqui. Puxa, esse pack aqui. Ta fora da peste. Puxa. Puxa, deixa eu chegar mais perto. Capa... 접 monado. Está muito ruim. Não é foda fazer com os gringos cansados não, mano. Pode ser letal, autorizada. Está muito longe. Não será saudade, viola os termos de uso. Voltagem aumentada. Decide chegar mais perto. Está fora de alcance. Preciso chegar mais perto. Não vai pegar os gols, não vai duplicar o DPS dele. Está muito longe. Morreu. É foda aí, mano. Carregando os DPS cansados. Agora eles estão dando dano. Agora eles estão dando dano. Olha, lembrando que julho, dia 3, vai começar... Essa nova temporada de Diablo. Season 31. Season 31, na verdade. Preciso chegar mais perto. Season 31, ok. Começou o DPS? Nãoển. Seu 2iona 31, velha. Está fora da alcance. Tá muito longe. Eu tenho medo dessa devastação as vezes. Preciso chegar mais perto. Tá muito bom isso aqui. Puxa. 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 Não vou morrer não velho. Hoje não meu querido. Puxa. 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 Tá fora de Alcântara. Com o Nagro Boyz. Onde? Preciso chegar mais perto. Tá fora de Alcântara. Não tem um Albus. Está muito longe. Tá fora de Alcântara. Onde? 6. 8. 8. 8. 8. 9. 20. 10. 20. Tá muito lento. Tá fora do alcance. Vocês estão invadindo minhas terras. Destruição. Tá como eu perdi o tal, essa bosta, velho. Tá muito lento. Vai morrer todo mundo, velho. Não é que eu tenho o B- серьез, hein. Destruição. 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 Você tá apete todo. Caralho Essa partinha do trem é massa Essa parte é massa Agora o bagulho vai foder Está muito longe Caralho 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 Está muito longe. Prefiro de uma onda. Prefiro chegar mais perto. Está fora de acordo. Está muito longe. Está muito longe. Está muito longe. Está fora de acordo. Está muito longe. 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 Está fora de acordo. 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 Quase que agribuiu Tá fora do canto. Preciso chegar mais perto. Tá fora do canto. Preciso de um alvo. Tá muito longe. Preciso de um alvo. Se quiser chegar mais perto, não sei no mal. Estão muito longe. Estão muito longe. Não tenho um alvo. Está fora de alcance. Decido chegar mais perto. Tenho muito poder no meu. É um pulo, acho que vai ser melhor. Está muito longe. Está fora de alcance. Decido chegar mais perto. E aí? Oi. Vamos lá, gente. Eu preciso chegar mais perto. Tá fora de alcance. Tá muito longe. Não tem nenhum álbum. Não tem nenhum álbum. Ei. E aí 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 Só bora só E não pode vai para aqui Tem 5 minutos para fazer o tempo suficiente Porra mano E aí 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 Preciso chegar mais perto Está fora de alcance Está muito longe O que é meu pedaço? Opa, mais dez. Calabot. Ele precisa mais do que eu. E aí, caralho. E aí, eu dei botar aqui no pistach. Pô, agora já era. Galera, é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se vocês quiserem ver os próximos vídeos, ative o sininho, né? Se inscreva no canal, ative o sininho pra ver os próximos vídeos. E é nóis. Se inscreva no canal, ative o sininho pra ver os próximos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra ver os próximos vídeos.